Bíblia na mão, no coração e pé na missão, preparemos-nos para o Domingo de Ramos. Vamos aclamar Jesus? Ele é nossa felicidade, nossa prioridade, nosso tesouro. Nada antepor a Cristo Jesus e procuremos cristificar nossa vida. Termos os pensamentos de Jesus e levar Jesus nos nossos olhos, nos nossos ouvidos, nos nossos lábios, nas nossas mãos, no nosso coração, nos nossos pés. Ver Jesus nos outros, fazer tudo em nome do Senhor. Jesus faz tudo para a glória de Deus Pai, assim seremos nós. Faz tudo em favor do mundo, assim queremos nós também crescer nesta amizade com Jesus. E Ele, Jesus, torna a vida grande, bela, livre. Procuremos agir por Cristo, com Cristo e em Cristo. Façamos tudo, então, com humildade, com alegria e com amor. E na escola de Jesus, nesse Domingo de Ramos, aprendamos a ser humanos, sermos cristãos, consagrados, santos. Jesus é profeta e místico, é nosso caminho, nossa verdade e nossa vida. Busquemos mais a graça do que a ciência, mais a oração do que o sucesso, mais o amor do que nossos interesses. E nesta Semana Santa, tenhamos um encantamento, uma experiência forte de encantamento, fascinação e admiração por Jesus. E com Ele, tenhamos um encontro vivo, decisivo, amigo, verdadeiro. Vamos recomeçar tudo a partir de Cristo Jesus. E que esta Páscoa seja para nós, Páscoa da vida. E não se esqueça do jumentinho que Jesus usa no Domingo de Ramos. Porque você e eu somos os jumentos do triunfo de Jesus. Que mais queremos ser do que servirmos de meios para a glorificação de Jesus, para o seu triunfo. E vamos ter também a humildade de elevarmos nossos irmãos. Que Cristo cresça, o irmão cresça e eu diminua. E fique com Deus. E fique com Deus.